No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Minha gente Taps, eu quero aqui enviar um abraço a todos os moradores e dizer que eu estou muito feliz nesse mês de outubro, até o dia 31 estarei em Taps, estou de férias no meu cargo e vim de Voraima agradecer as pessoas, aos 2.814 pessoas que votaram em mim nas eleições, estou visitando, conversando com companheiros do período de Vida. Eu gravei um vídeo, agora eu quero mostrar outro fato grave em Taps. Infelizmente, agora está essa chuva, a cidade está destruída, porque não tem calçamento, é buraco, é uma série de erros nessa administração, é um desastre, acabaram com a cidade. E eu mostrei lá aquele fato grave da celebração do contrato entre o prefeito Silvio Rafael e o presidente do PDT, Cláudio Garcia, alugando aquela casa. E isso é uma vergonha, falei. Agora eu vou mostrar outra vergonha em Taps. As ruas estão esburacadas, estão gastando o dinheiro da cidade. Infelizmente, vocês que assistem a Lagoa TV, está aqui o contrato. Quero até parabenizar o vereador Eduardo Simes pela fiscalização. A Lagoa TV, que é ligada, que nas eleições nos prejudicou em muito, porque a Lagoa TV, quando você olhar, é tendenciosa. Ela está a serviço do prefeito Silvio Rafael. Enquanto o povo de Taps tem as ruas esburacadas, a CIS Brasil destruída, não tem um calçamento, não é só o Cláudio que está ganhando dinheiro dessa prefeitura. A Lagoa TV tem um contrato e está aprovando. Ganha muito dinheiro. Mais de três mil reais um contrato entre a Lagoa TV, que está o assessor do senhor prefeito. Mas onde é que foi parar Taps? Esta TV aí, nas eleições, editaram debate, editaram debate para favorecer o prefeito. Os candidatos de oposição fomos prejudicados. É uma TV tendenciosa. E eu não participo mais de debate e nem quero dar entrevista. Agora, a Lagoa TV, criminosamente, colocou que o candidato a prefeito Celeste fez uma denúncia para dizer que eu sou... Eu não sou candidato a prefeito. Eu fiz uma denúncia como cidadão tapense. Eu quero dizer que eles não queriam o Celeste prefeito. Mentiro! Disseram que nós íamos acabar com as terreiras, que eu muito orgulho tinha um pastor. Eu ia incentivar como vice-prefeito as terreiras. Essa televisão foi tendenciosa porque essa TV é a TV chapa branca. Isso não tem credibilidade nenhuma. Não entrevista gente de oposição. Só entrevista os governistas. Agora colocou candidato a prefeito. Olha aqui o contrato. Eu tenho a prova. Onde é que viu estar dando dinheiro? que comercial faz para a prefeitura e ser dinheiro do povo. Essa TV é a TV ligada ao PDT. Então, botaram agora candidato, candidato Álvaro Celeste denuncia. Eu não sou candidato. Eu fui candidato a prefeito. Eu não ia aceitar tirar o dinheiro do povo de Tapes para encher os bolsos dessa TV chapa branca. Isso é uma vergonha. Então, você, Tapense, abra bem os olhos quando você ouvir a TV Lagoa falar mal do Celeste, falar mal dos outros políticos da oposição, ela está a serviço. Ela é paga para a prefeitura de Tapes para editar mentiras. Candidato a prefeito. Eu fui candidato a prefeito. Fui candidato na eleição passada. Mas eu quero dizer, se eu fosse o prefeito e eles não queriam o Celeste Prefeito, eu não ia estar dando dinheiro tirando das crianças, deixando de arrumar as ruas para uma televisãozinha lá entregando o dinheiro do povo de Tapes. Isto é uma vergonha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí